E aí, galera! Oiê! Que tal participar de uma redação e ainda ganhar vários prêmios por isso? Bom, esta é a proposta do segundo concurso Meio Ambiente e Paz, promovido pela UMEB, pela Univassf e Ministério Público da Bahia. Para participar, basta você escrever uma redação com o tema Meio Ambiente, Paz e o Novo Coronavírus. O que eu tenho a ver com isso? Esta redação pode ter de 20 a 30 linhas. O formulário para obter estas fichas de inscrições e a própria redação, você vai encontrar nesses seguintes sites. Na Downab, que é o Narradores do Recôncavo, Downab, no site da Univassf, no site Santiago com Amigos e, dentre outros, basta também chegar lá no Google e botar lá Edital, Concurso, Redação, Meio Ambiente e Paz, que já aparece lá também para vocês. A partir daí, você tem que seguir quatro passos. O primeiro passo, preencher a ficha de identificação. O segundo passo, escrever a sua redação. O terceiro passo, pedir para o seu pai e sua mãe, caso você seja menor, autorização de direitos de imagem e autorização de direitos autorais da sua redação. A partir daí, escaneia, fotografa tudo e manda para esse e-mail que aparece aí na tela para vocês. O teu Tilt não conseguiu mandar? Então, manda para esse WhatsApp que está aí, esse telefone no WhatsApp, que aí você consegue enviar esses formulários. Lembrando que, neste concurso, você pode ganhar tablets, você pode ganhar bicicletas, você pode ganhar materiais esportivos e vários outros prêmios para participar. Beleza? Oi!